Senhores, Leni Andrade Nossa força vai aproximar Todo mundo vai cantar Nosso samba é demais Nossa força vai mostrar Que pode alcançar E se falar de sol, de amor, de mar e lua E de gente que cantando vai Gente que só tem na alma paz e amor E pro mundo todo vai mostrar Então que a nossa força cresce A nossa força vence A nossa força vale, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar Então que a nossa força cresce A nossa força vence A nossa força vale, estamos aí A nossa força vence 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 A nossa força vence